Olá pessoal, eu sou o Drex, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje estamos de volta ao Flight Simulator depois de uma semana, mais de uma semana até que eu não gravei nenhum vídeo, a razão também foi bastante simples é que eu tive férias, não tive em Portugal, na verdade fiz o meu primeiro voo na vida real, os meus primeiros voos na vida real desde que eu voltei de Londres, portanto acabei por... agora voo muito menos na vida real, mas olha, fui justamente do Porto para Londres e depois voltei de Paris, porque aproveitei de ali uma volta ali na zona da Normandia voltei de Paris-Bouvet para o Porto, eu tenho a dizer que o aeroporto de Paris-Bouvet é talvez o pior aeroporto que eu alguma vez voei neste momento estamos no aeroporto de Lisboa, Phoenix A320, Tour de TAP do Ival Portugal e vamos voar daqui do aeroporto de Lisboa para Londres e Fro, o tempo parece estar bom em Lisboa não sei se é assim na vida real, mas o simulador diz que sim, aqui no norte está mais ou menos, já esteve pior mas pronto, neste momento não está muito mau, vamos para Londres e Fro, um aeroporto que eu já voei bastantes vezes também e que eu gosto bastante, portanto vamos apreciar esta viagem, fiquem aqui comigo, vamos lá então eu já preparei aqui o início do avião, já o liguei, já pus aqui o GPS a alinhar, portanto já preparei estas coisas iniciais portanto vamos só inicializar aqui o nosso voo a seguir vamos voltar aqui para trás, Receive Messages a seguir temos então Init Request está, alinhar aqui o GPS o In Request, pegamos aqui as indicações de vento está, aqui só neste avião só podemos fazer uma vez vamos agora pegar no resto, já tinha aqui o nosso plano de voo aqui ao lado TAP 2773 é o meu avião hoje, o meu call sign hoje será o Air Portugal 277 Free cost index, hoje temos 50 e o nosso nível de voo é 340 voo todo é bastante baixo até, mas porque há uma restrição a meio e eu decidi então manter 340, restrição de 340 justamente então decidi manter bem, há aqui uma informação que não podemos ver aqui no plano de voo temos que ver aqui no nosso tablet, por assim dizer ora bem, temos Gerofuel Weight 60.1 arredondado 31.5 60.1 barra 31.5, tá Bloco Fuel, hoje temos 8.7 perfeito, vamos ligar APU APU Blade, perfeito Flight Plan, então, Lisboa, pista 02 está ativa neste momento em Lisboa temos o vento do quadrante norte, o qual brevemente indica que a pista ativa será a pista 02 a nossa partida hoje é Inbom 5 Novembro, mas eu vou, creio eu, mas eu vou confirmar Inbom 5 Novembro, aí está, perfeito Inbom 5 Novembro e a nossa chegada hoje está na pista 09 da esquerda temos, por acaso, não é que não é a aterragem cénica sobre Londres é a outra, é a menos comum, mas é o vento que está neste momento Rock Sock, um hotel, e é a pista da esquerda já falamos isto noutros vídeos, mas eu vou falar um bocado mais para a frente aqui que eles, a pista da esquerda ou da direita depende sempre da hora do dia e do dia da semana, por aí em diante a gente mais para a frente vai ver isso Rock Sock, um hotel, temos a transição já sabem que as transições em Londres são sempre por um determinado VOR neste caso é o VOR, acho que é o Dockham, acho que é o seu nome Oscar Sierra Quebec, Ockham, exatamente é a nossa transição hoje, portanto é essa que a gente vai utilizar transição Oscar Sierra Kilo disse Oscar Sierra, bem, não sei se disse isso há bocado, mas pronto Oscar Sierra Kilo, perfeito, vamos só verificar se está aqui tudo ok entretanto já pesamos aqui o nível de voo direitinho já tínhamos feito vou só aqui em plano ora bem por aqui a fora está ótimo está perfeito, vamos lá ok, agora aqui já está, não precisamos não sei porque é que está ali a dizer se tu se tipo fafo acho que não há problemas em relação a isso vamos já tirar esta Company Message aqui ora, Company Message, já tirá-la daqui que é para não atrapalhar APU já está ligada, podemos desligar o External Power a seguir Fix Info, já sabem vamos sempre no primeiro ponto e depois verificamos aqui os fixes isto tem que ver aqui na carta, vamos lá eu já tenho aqui a carta para falar a verdade ora Start aqui, eu depois eu ponho o tamanho da chegada para Ifro vamos mais próximos do aeroporto 117,297, lixo ok eu normalmente lixo agora aí está 117,297 e agora raio de 25 milhas já sabemos, é o habitual perfeito ok, está aqui para a nossa partida hoje é a Inbound vamos partir nesta direção aqui muito fácil acima de 4 mil pés ali no Papatango 4,1,2 acima de 2 mil a curva à direita sobre o Rio Tejo vamos ver a performance depois eu trato dos infos em Ifro pista 0,2 ótimo flap config não, agora não tenho usado o flap não tenho usado sempre o ótimo vamos partir do final da pista na verdade vamos pôr aqui Novembro 2 porque podemos apanhar controle aéreo para alguma razão alguém há de ligar-se e depois eu tenho que andar se mudar para Novembro 2 para Novembro 2 eu tenho que andar a fazer aqui a modificação então fazemos assim 154, 154, 156 154 154 156 o Shift é 100 já tínhamos visto ali que é basicamente só a Taxiway ao lado flaps 2 down 0,2 é o trim flaps 2 down 0,2 é o trim flex hoje ou seja, o D-rate do nosso motor 63 perfeito estamos prontos vamos arrancar fuel pumps beacon strobing auto aqui está bom o resto já podemos anunciar vamos já ligar aqui o cronómetro e vamos anunciar o nosso pushback não sei porque ainda temos ali a manga mas não devia estar mas está vamos ver se a manga agora sai mas pronto Lisbon traffic é de Portugal 277 free position 122 pushing back expecting runway 0 2 for departure e vamos lá então connect tug e start desligar o parking brake e vamos lá então motor número 2 e número 1 em sequência número 2 primeiro com a ignição ligada naturalmente radar meteorologia prédicta do indústria transponder em auto e o TICAS já tratamos disso temos dois tráfegos aqui em Lisboa não temos controle aéreo neste momento eu não sei porquê um dos tráfegos ouviu-me estar aqui ao meu lado um movimento azul que nem sequer devia estar neste aeroporto não sei o que está aqui a fazer e o outro é um piloto flight student 1 deve ter deve ser a primeira vez que que voa não sei é não ser uma porcarota aqui está mal mas enfim está ali também ali para dar algum tempo vai para Faro outro avião é que devia estar na América de Solina por aqui entretanto eu estou aqui na conversa fiada em vez de estar a mover aqui o avião como deve ser vamos lá então este voo vai ser acho que promete porque vamos vamos voar durante o final da tarde que eu gosto sempre o solo vai se pôr já vamos aterrar de noite em Ifro portanto acaba por ser bastante interessante nesse aspecto ora bem pronto-se para usar e flaps 2 a nossa configuração hoje é flaps 2 realmente estou um bocadinho torto mas não faz mal stop há feito ah não far mal também estar aqui um bocadinho torto não é o fim do mundo ora bem motor número 1 tá pegar aqui as luzes de táxi olha tínhamos esquecido de ligar o shitbel e o no smoking já liguei agora não faz mal por acaso tínhamos esquecido ora bem uma coisa que eu esqueço sempre quando estou a gravar é o trim mas desta vez não me vou esquecer down 0.2 podem carregar ali no flight controls e vão para a página onde aparece aqui tudo direitinho o pitch trim é só mexer 0.2 down perfeito é o que a gente quer portanto está ótimo ora bem meteorologia hoje em Lisboa temos QNH 1011 temperatura 18 graus 11 graus de ponto de trabalho está um tempo relativamente seco até se vamos a pensar não estar assim evento do quadrante nordeste 8 nós está ótimo vamos lá então desligar a ignição desligar a APU vamos anunciar o nosso táxi vamos pôr aqui a carta para vocês verem também já sabem qual é que é a nossa rota não tem nada que saber saindo aqui da posição 1 122 vamos aqui pela mic até a posição mic 5 alfa e depois a mic posição mic 5 portanto muito fácil Lisboa de tráfico é de portugal 277 free taxi into all in point anuizer 2 via alfa e no mic e vamos lá portanto sempre em frente aqui e depois viramos à direita mais para a frente autobreak no máximo avisar a atipulação que é para levantar voo vou fazer aqui o takeoff config o cabin só fica checked lá para a entrada na pista está o tal avião na azul que devia estar na América do Sul mas está por aqui não sei porquê é assim mesmo não me perguntem porque é que ele está o que é que ele está a fazer mas pronto é assim siga ora bem curva à direita agora aqui para a mic nós estamos aqui na alfa vamos girar à direita para a mic e vamos para aqui a fora em direção na verdade eu posso simplesmente escrever aqui posso ir em direção a mic 5 muito fácil passar na antiga agora na taxiway tango na antiga pista 35 não estou em erro já não existe esta pista naturalmente estamos agora já na mic vou durar mais ou menos 2 horas e 13 minutos não estou em erro algo assim ele é o terminal 2 à nossa esquerda nos companhias low cost menos a EasyJet usam vamos já pôr aqui a carta de saída Inbomb 5 de novembro está ali o tal avião do piloto novato 6700JJ4 adoro este avião como vocês sabem não tenho voado ultimamente porque as tours de ir ao Portugal não permitem este avião o que eu diria que seria a tour de business agora que é a tour presidencial mas não permite este avião infelizmente não estou a voar já sabem acima de 2 mil pés curva à direita para o Papatango 412 e depois temos de estar lá acima dos 4 mil pés para continuar na Inbomb 5 de novembro Lisbon Traffic em Portugal 277 Free lining up taking off Renault 02 Inbomb 5 de novembro departure Ora bem luz take off se consegui mexer nestas agradecia mas não estou a conseguir ok uma já está as duas de landing transponder e ticas ligados perfeito cuidado é aqui com a velocidade lá está se estivesse-me com o piloto eu vou dizer isto por mim está feito se estou-lhe ligado o transponder ligado o ticas ligado o beacon também está ligado como é óbvio temos os pax desligados que é o que é suposto com a configuração que temos neste momento ou melhor de performance cálculo de performance vamos lá então todos 50% cá tu tem calma agora sei que vieste agora para umas festinhas mas já vai vocês devem estar a ouvir o meu gato da miar cronómetro e flex o que é isso? o que é isso? o que é isso? Ah, está o vento da minha esquerda, como tínhamos previsto, V1, Rotate, vamos ver, o positive rate, get up, o avião ali da Aerobrasil a fazer pushback, agora a mensagem já desliga automaticamente, que era uma coisa que não acontecia há algum tempo atrás, muito melhor, estamos em flaps 2, relembro, vamos poder colocar-nos em flaps 1, dentro de em breve, ora bem, curva direita então, passamos os 2 mil pés, e entretanto vamos pôr first climb, assim que eu tiver aqui alinhado, direitinho, ele vai provavelmente avisar-me que os packs estão desligados em breve, mas eu não tenho tempo para mexer nisso agora, ainda estou em um voo manual, eu já trato disso, first climb, está, piloto automático, flaps 1, está, e ligar os packs, entretanto, se não morre toda a gente de hipóxia, strobe em automático, vamos ligar aqui as luzes de take off, e desligar o ground spoiler, transponder em auto, ui, não é desligado, é em automático, peço desculpa, tá, e speed check de flaps 0, ui, crachadazinha, agora que eu meti na câmera de, ai caramba, logo agora que eu estava aqui a mostrar-vos a câmera, eu dei aqui uma crachadazinha, tudo bem, cá estamos nós aqui a arrancar de Lisboa, Lisbon Trafficker, Portugal 277, Free Airborne, P-53, 1500 feet, in Bomb, 5 novembro de Paris, pronto, já falamos tudo o que tínhamos a falar aqui com o tráfego em Lisboa, e já podemos arrancar então em direção a Ifro, infelizmente não há qualquer controle aéreo no caminho todo que a gente vai, nós vamos voar aqui por cima do Golf de Vizcaia, enfim, temos aqui o Approach em Santiago, mas não nos afeta. Ora bem, passamos os 4000 pés já, pressão atmosférica em Standard, a altitude de transição aqui é 4000 pés, como vocês sabem, já decoro e salteado os meus vídeos, aqui em Lisboa, há ali 4000 pés, mudamos para a pressão atmosférica em Standard. Passamos o Papatango 412, em que íamos estar acima de 4000 pés, que estamos, portanto, não tem problema nenhum, está tudo ok, e tudo muito tranquilo, altitude ideal hoje é 340, segundo aqui o avião, e vamos justamente para 340, a altitude par, a voar para norte nesta zona da Europa implica isso, portanto, perfeito. Deste lado temos aqui a Lisíria, a Ribetiana, Estuar do Tejo, lá no fundo, Serra da Rábida, de Ló... Kite 300, estamos descansando agora, em Gansu, vindo do Sul, passando o nível 2, 1, 7. Ah, temos aqui o... eu a falar da... ah não, ia dizer que há tudo presencial, mas já não há. Temos aqui o... o João Cadro Dias, também um youtuber, a descer... a descer para Lisboa agora... no Google, acho que este é um Lierjet, não é? Espetáculo, olha aí, Kite, Companies Lusogets, está boa. Está aqui para... vem de onde é que ele vem? Vem de praia, sim senhora, e nós vamos para Ifro. Está ótimo. Deste lado temos a costa... Com licença, a costa atlântica. Há aqui uns problemas aqui, vamos fazer de conta que isto não está assim tudo mal, mas pronto, é assim mesmo. Deste lado temos o interior e a costa riba de Jana. Passamos os 10 mil pés, portanto, podemos desligar aqui as luzes de landing. Eu acho que está bastante tranquilo, não vamos apanhar aqui grande turbulência. Na verdade, eu até posso verificar aqui no Navigraf se vamos apanhar alguma turbulência ou não. Agora, radar, aqui com as novas opções do Navigraf. Turbulence. Epá, supostamente, na vida real há bastante turbulência. Aqui nesta região onde a gente está. Vocês podem ver. Bastante, pessoalmente, aqui nesta zona mais junto à costa, mas fora da costa já. Ainda assim, prevê-se alguma turbulência na vida real. Lá está. Portanto, se calhar, o que eu vou fazer, apesar de não estar aqui a sentir no simulador nenhuma turbulência, é que eu vou manter os sinos de segurança ligados para já, para os meus passageiros. Entretanto, passamos os 10 mil, o Flight Level 100. Está na hora de eu tirar o meu sinos de segurança. E também posso chegar aqui o cronómetro, que já não estamos em Max Frust. Neste caso, em Frust de... não é nem em Toga, mas em Flex. Portanto, posso tirar o sim de segurança. Está tudo tranquilo. Posso chegar ao cronómetro. E vamos pausar o vídeo por agora e voltamos mais para a frente com mais novidades. Talvez tenhamos controle aéreo. Talvez não. Mais para a frente, quando tivermos novidades sobre o nosso voo, também falamos mais um bocadinho. Até já. Ok pessoal, voltamos agora para a cabine, para o nosso check-up intermédio. O sol já se está a pôr no oeste. Estamos já sobre mar, como vocês podem ver. Flight Level 340, voltando aqui para o cockpit. Podemos verificar então o nosso Flight Level 340. Cerca de 10.375 metros de altura. Estamos então já sobre o Golfo de Biscaya. Aliás, se colocar aqui a minha rota, vocês vão conseguir ver isso. Estamos ainda no setor de Madrid. No ponto Corul, vamos passar para o setor de Brest. E depois Brest para Londres. Em que vamos então, previsão de aterrar na pista 09 da esquerda. Em London Ifrow. Vamos descer então depois aqui sobre a ilha de White, Southampton, entre Southampton e Plymouth. E depois, a aproximação pelo VOR de Ocam. Já sabem que Ifrow tem estes quatro VORs que eu vou apontar aqui. Ocam, Biggin, de Biggin Hill, do World of Biggin Hill, Brookmans Park e Bovington. Os stars em Ifrow acabam num destes quatro. Nós vamos aqui para Ocam no Sudeste. Sudoeste, peço desculpa. Para então, pista 09 da esquerda em Ifrow. E agora? Vocês perguntam, mas porquê que é da esquerda e não é da direita? Bem, é assim. Em primeiro lugar, é 09 porque neste momento as condições meteorológicas em Ifrow. temos o céu limpo, vento do quadrante leste, 8 nós. Portanto, definidamente é a pista 09. Agora, qual? A da esquerda ou a direita? A Ifrow tem duas. É bastante conhecida até por isso, aliás. Antes até de tratar então disso, deixem-me só colocar aqui as cartas. Podemos já para o lado aqui como favoritas. Ora, precisamos de parking stands. Ora, airport. Precisamos de parking stands. Precisamos também das cartas de aproximação. Vou já colocar aqui. Ora, arrival. Precisamos da 10-2J. Estou a ver aqui no ecrã ao lado. Que é a nossa operação para a RNAV. E o initial approach via Ocam. Portanto, é esta aqui. E precisamos finalmente da carta do ILS. Que é 11-1. Ui? Não é? Ah, caramba. Approach 11-1. Exatamente. Ora, aí está. Pronto. Como eu dizia. Não é gato e que eu quero. Isto é uma alternativa. Como eu dizia então. Temos então as duas pistas de Londres. Nós vamos a aterrar da 0-9 da esquerda. Mas porquê na 0-9 da esquerda e não na 0-9 da direita? Bem simples. Londres tem um sistema em que às 3 da tarde cada dia muda de uma para a outra. E muda de semana em semana. Portanto, é só chegar aqui. Ifro, Runway, Alternation. Por exemplo, no Google. Tem aqui, olha, 2023. Eu acho que... Olha, é exatamente. É isto que a gente quer. A alternação... Está aqui tudo explicadinho. E digo-vos... O dia da semana que começa. E depois, entre as 6 da manhã e as 3 da tarde, é nesta pista que... Ora bem. Isto é Landings. Isto é na pista que aterram. Landings, aí está. Exatamente. E depois, entre... Às 3 da tarde, até a Last Departure. Que deve ser para ir até às 11 e tal da noite. É a outra pista. Ele muda sempre às 3 da tarde. Ora bem. Hoje é dia 23 de Outubro. Eu penso que isto até muda às segundas-feiras. Portanto. Ora aí está. 23 exatamente. Que é hoje. É uma segunda-feira. Pronto. Isto é se... Agora não estou a perceber. É porque é que... Ah, ok. Pronto. Está aqui. Basicamente. Se disser 2x7 da direita, quer dizer... Que é 0x9 da esquerda, se for a 0x9. Que é o caso hoje. Portanto. É uma das pistas 0x9. Portanto. Dia 23 de Outubro. Das... Das... 3 da tarde, até a última partida. É 2x7 da esquerda, o Landings. Ora, 2x7 da esquerda. Espera aí. Calma. Ah, bem. Agora não estou a perceber. Ok. Por acaso. Engraçado. No PDF não diz... No PDF não diz qual é que é a pista para atrás da 0x9. Mas vamos... Lá está. Se era 2x7 da direita... Bem. Se era 2x7 da esquerda, devia ser 0x9 da direita, nesse caso. Bem, agora estou... Estou confuso. Ifro... Hum... Runway Alteration. Se calhar aquilo é só para... Quando é 2x7. Deixa-me ver aqui. Não aparece a 0x9. Ah, easterly operations. Ah... Olha... Estão a ver? Não sabia disto. Quando são operações de easterly, que é o caso... We do not alternate, runways at 3 da tarde. Por causa do Cranford has prevented us from using northern running for departures during the day. I'll follow the Cranford has now ended. We need to undertake works at the airport before running... Ok. Portanto, eles partem sempre da direita e aterram sempre na da esquerda. Pronto, está aqui o agreement, está aqui o background e não sei o quê. Portanto, está explicado porquê que eu não vi, pessoal. Peço desculpa, estava aqui a confundir. Confundir-nos todos. Mas olha, aprendi uma coisa nova. Quando é a pista de easterly operations, portanto 0x9, é sempre 0x9 da direita para levantar voo. E 0x9 da esquerda para aterrar, sempre. Engraçado. Olhem, aprendi isso hoje, estão a ver? Sempre aprendi coisas novas. De resto, neste momento, então, temos vento cruzado. Até porque a meteorologia é muito interessante, ou melhor. As condições de vento hoje são interessantes porque, basicamente, a meio do voo, tivemos vento contra até agora e, dentro de em breve, vamos começar a ter vento a favor. É fácil ver isso, que eu vou-vos mostrar aqui no Indy. Há de mais jeito de mostrarmos no Indy do que em outro sítio. Se eu repare, se eu puser aqui vento e puser altitude de 3,4,0, que é o que eu estou justamente, reparem que temos vento contra aqui neste início, mas a partir, se calhar, agora, mais ou menos no meio do voo, temos vento cruzado, que é o que temos neste momento. E aqui mais para a frente, quando chegarmos aqui a esta zona aqui da Bretanha, temos vento a favor. Portanto, muito interessante nesse aspecto. Pronto, de resto, o voo está quase a ficar noturno. Eu já posso pôr aqui as luzes um pouco menos brilhantes, porque, senão, encadeia-me aqui os olhos e não vale a pena. Ora, está... está. Perfeito. E aqui também podemos ver um bocadinho. É, para isto, ao final do altar, é muito bonito, sem dúvida. Deste lado, já não se vê se quer o sol. Do lado cá, não deve faltar muito para o sol se pôr, exatamente. Muito bonito, sem dúvida. Previsão na aterragem, 18h44 UTC, mais uma hora em Londres e também em Portugal, 19h44 horas locais. Portanto, já vai ser bem, bem de noite. Estamos, neste momento, então, a subvoar o Golfo de Biscaya. Vamos... não temos controle aéreo, vamos a aterrar em Ifro, neste momento. Como é que temos aqui de aviões para a aterrar em Ifro? Temos... um que vai aterrar da... que vem de Estocolmo, um bocadinho antes de nós. Um de Scandinavian e depois, bem mais tarde, um avião que vem do GFK de Nova Iorque. Portanto, para já é este o tráfego que temos aqui em Ifro. E não temos controle aéreo. Pode ser que, às vezes, se ligue. Nunca se sabe. Às vezes, à meia da tarde, liga-se. Olha, aproveito e volto aqui ao vídeo também para conversar um bocadinho controle aéreo com vocês. Entretanto, vou passar o vídeo mais um bocadinho. Voltamos mais para a frente, quando vemos mais novidades. Até já. Ok, pessoal. Voltamos. Eu acho que voltamos de vez agora para terminar o nosso voo aqui para Londres. Isto porque estamos quase, quase aqui no nosso Top of the Sand. Aqui, um bocadinho depois do ponto Rock Sock, onde também começa o nosso Approach. Acho que vou pôr aqui a... Deixa-me só pôr um pouco menos de brilho de filmamento aqui no meu ecrã. Agora que estou aqui a voar de noite, não preciso de tanto brilho. Vamos só confirmar, então, o metade atual aqui em Londres. Definitivamente, hoje, temos pista 0.9%. 0.9% da esquerda para levantar o voo. Vamos já pôr aqui o 1.3.0. Estamos quase, quase a chegar aqui ao Rock Sock, que é o que começa também no Cido. Temos três aviões para partir de Madrid. Eles devem ser amigalhaços para Madrid. Peço desculpa, vindo de Ifro. Devem ser amigos. Vamos a ver. Ora bem, a nossa chegada, então, é a Rock Sock, um hotel, pista 0.9% da esquerda. Vou avisar o tráfego. Dentro de em breve. Mas posso já até avisar e vou até já começar a descer. Ifro Trafic, Air Portugal 2773 on the Rock Sock 1 hotel arrival for runway 0.9% left. Perfeito. Estamos então a começar a descer para o ponto, ou melhor, para o Flight Level 1.3.0. Começamos agora a descer. O avião já vai apanhar aqui o Green Dot. O Green Dot vai começar a descer mais rápido do que o nosso avião, quero dizer. Vamos pôr aqui em Manage Descent, a melhor, a velocidade em Mach, parecemos nós decidir a velocidade. Eu quero o Mach 0.78 e é isso que a gente vai colocar neste momento. Além de colocar, vamos pôr aqui a Performance no destino, então. Pegar aqui no Metar. Eu até posso pegar aqui no simulador, no Metar aqui no simulador. Ora bem, provavelmente há um. Eu acho que aqui, Metar, Arrival. Perfeito. Vamos ter um Metar daqui a uns minutos, mas pronto. Podemos já pôr este. 2.7.50, mas vamos ter os 2.8.20 em breve. 0.808 nós. Parece uma Capicu ali, 0.808. Não é temperatura, era ali no vento que eu queria. Tudo se tipava. Está sempre a reclamar com os outros tipos de Outer Head, mas a gente depois vai ver isso. Temos temperatura 13 graus, QNH 1004. E a temperatura, quanto é que era? 13 graus. Altitude de transição. Como estamos com QNH abaixo de 1.013, vamos fazer como em Portugal. Porque provavelmente aqui eu suspeito que é by ATC. A altitude de transição é 6.000 pés, portanto vamos pôr, como está abaixo de 1.013, vamos pôr 1.500 pés acima. Portanto, Flight Level 0.75. Está. Perfeito. Vamos também pegar aqui nos mínimos do ILS. Temos 2.79. Os mínimos então do ILS aqui para a pista. 0.9 da esquerda. 2.79. Está. Perfeito. Ora. O que é que se passa aqui? Os gás. É, eu vou andar aqui à pancada, porque estou a ouvir aqui o barulho. Está bom. Ora bem, entretanto, o que não está bom é que o simulador agora está a carregar algum aeroporto, porque se é que crashou. Estamos em Londres, vai ser sempre assim. Tem hipótese. Perfeito, vamos continuar a descer. Vamos pôr aqui o cálculo de autobreak. Vai ser low, mas por descarte de consciência, vamos verificar aqui. Entretanto, vamos pôr a velocidade agora. Diminuir aqui um bocadinho a velocidade. Estamos um bocadinho rápidos, diga-se de passagem. Acho que 320 indicado para já é adequado, até porque vamos ter que fazer um afrouxamento ali mais à frente. Ora bem, 0.9 da esquerda, a pista está seca, a plana metade, landing weight. Vamos colocar o nosso peso atual, 63.8 toneladas. Meus gatos hoje estão possuídos. E autobreak low, conforme tínhamos previsto. Sobra ainda muito espaço na pista. O afrouxamento de velocidade também é só ali mais à frente, portanto, para já não há problema. Em termos da nossa velocidade atual. Ora bem, autobreak low, já sabem que estamos aqui na zona de Londres, enfim. É das zonas que mais puxa pelo simulador, portanto, tenham alguma paciência comigo e com alguns breaks e com uma, possivelmente, diminuição de performance, mas é assim mesmo, nesta região. Pelo menos estamos de noite, que gasta sempre menos FPS, já se choveu. Algumas dúvidas aqui sobre o sul de Inglaterra. Saltam, tendo que estar aqui à nossa esquerda, creio que seja ali para o fundo, onde está agora, novelado, não conseguimos ver. Como é que nós estamos? Exatamente, estamos a passar sobre a ilha de White, Saltam, tendo aqui à nossa... Born, Malfa, aqui à nossa esquerda, peço desculpa. Saltam, tendo assim, mais ou menos à frente. Ora, está aqui o aeroporto de Saltam, tendo de propósito e provavelmente estava a carregar porque eu acho que tenho um modelo deste aeroporto. Anyway, acho que vou ter que fazer aqui, usar um bocadinho de Speed Break para perder velocidade, para... Peço desculpa, para continuar a descer e vamos diminuir a nossa velocidade. Estamos um bocadinho rápidos, eu acho que não queria estar tão rápido também. Vamos para 280 indicados. Estamos um bocadinho acima do Green Dot, mas não tem problema, a gente vai recuperar. Eu vou aumentar aqui o rácio descido para 3.000 pés por minuto. E, peço desculpa, 30 pés por segundo. E Speed Break no máximo, para descermos aqui bem pesadão em direção a longe. Em relação a uma coisa também muito importante a fazer agora, e eu até tenho que ter aqui algum cuidado por causa da minha altitude, mas só para vos mostrar muito rapidamente. Parking Stand, a TAP usa o Terminal 2, portanto eu vou arbitrariamente usar aqui o Terminal 233, aqui na maiuca, destes dois, para... No Terminal 2B, o Terminal remoto, da... A basicidade de Tire Alliance, usa sempre o Terminal 2. Portanto, vamos sair aqui da pista, provavelmente na Alpha 6, e depois é muito simples o nosso táxi, é só fazer esta gincana aqui. Pela Alpha, Kilo, e depois... Alpha e Kilo, basicamente, Stand 233, portanto é muito simples o táxi, apesar de tudo, aqui em Ifro. Vamos já diminuir a nossa altitude para a segunda restrição, o Flat Level 7, 0 no OCAM, no VORD OCAM. 7, 0, tá. Na verdade, 7 mil pés neste caso. E assim que passarmos aqui o ponto Ace, eu acho que eu já vou pôr a... Não, na verdade, depois talvez de passar o Flat Level 100, eu vou pôr a... A pressão atmosférica local. Entretanto, estamos quase, quase aqui a atingir o... O Green Dot. Ou seja, acho que vamos chegar ao Ace, ao ponto Ace ligeiramente acima do que o que devíamos. Ou então, bem, quase, quase perfeito. Este Speed Break aqui ajudou-nos bastante nesta descida. Bem apertadona, diga-se de passagem. Acho que já vamos ter começado a descer um pouco mais... Mais cedo. Bem. Está aqui, perfeito. Estamos agora em Managed Descent. Vamos então continuar a descer. Já está, Flat Level 130 no Hazel. Entretanto, alguém que o avião que veio de Estocolmo acabou de aterrar na pista errada... Por quê? Por que não? Aterrar na pista errada, não é? Isto é... O que é que se pode fazer? Aterrou e desconectou-se instantaneamente. Bem, posso pôr o Speed Break desligado já. Estamos de Speed Break pelo menos agora. Agora estamos a descer sem qualquer problema. Na verdade, não é bem bem sem qualquer problema. Porque agora temos que diminuir a velocidade para 2.5.0. E o que eu vou fazer é que eu vou pôr já aqui os 2.5.0. E continuar aqui a descer. Vamos usar um bocadinho o Speed Break. Até porque temos aqui agora uma restrição. Até vou pôr agora em Managed Descent porque agora ele já está a desacelerar. Ou seja, o ângulo do ataque diminui bastante. O que nos permite diminuir a nossa velocidade para 2.5.0 nós. Aliás, sabe que temos que ter aqui no ponto Lima Lima Sierra 01. E depois 220 no ponto no VOR. Aumenta para 14 nós o vento aumentou de sobremaneira. De resto, a temperatura é igual e o QNH é igual. Mas o vento aumentou bastante, sem dúvida. Muito bem. Já estamos a 250 nós. Eu acho que vou indicar novamente aqui o tráfego. Que eu vou para a Terra na pista 09 da esquerda. Que é para não haver confusões. Um avião da Raia Neve. Acho que vai levantar o voo da 09 da esquerda. O que é irrealista. Um dos que vai para... Para Madrid. Mas pronto, não tem problema. E for o tráfego é Portugal 277.3. On the Rocksaw 1. Hotel arrival for ILS. Anoé 09 left at EFRO. Anoé 09 left at EFRO. Já tem ali... Caramba, caramba, já carregou ali o aeroporto de ILS lá no fundo. Como vocês podem ver ali perfeitamente. Vamos lá continuar a descer. Vamos já por aqui em Activate Approach Mode. Perfeito. E vamos já colocar então a pressão atmosférica local. 1004. E vamos ver o nosso pesado para 220. Que é a próxima restrição ali no ponto OCam. 1004. Ah, afinal deu meia volta o avião da Ryanair. Para a pista sul. Não sei porque ele estava aí para a pista norte. Mas... Estava aí para cima o homem. Mas agora veio para baixo. Temos aqui os tais três aviões que vão para Madrid. E está aqui o avião que aterrou agora em EFRO. Na pista errada. Mas pronto. Não sei porque agora não dá para ver o trajeto que uma pessoa faz. Não sei se é... O que é que eles fizeram com isto. Mas pronto. Nós estamos aqui de qualquer das formas um pouco mais abaixo. Perfeito. Estamos com o 620 nós indicados. Cara o que nós queríamos. Vamos continuar a descer então em direção a EFRO. Podemos já ligar as luzes landing. Coisa que não tínhamos feito. Mais qualquer coisa que está a carregar. Isto é... Provavelmente agora foi Gatwick. Sei lá. E Gatwick quando carrega... Epá, é um minuto. É ter paciência. Não há muito a fazer. Isto é normal. Não se assustem. Estava a carregar provavelmente Gatwick. Porque aqui é a nossa direita. Que é notoriamente pesado. Ali está. O avião deu aqui uma guinada. Mas isto é perfeita. Enfim. Infelizmente nesta região. É muito comum isto. Já perdi pai um minuto em encravanços. Mas... É o que é. E vamos continuar a descer. Não é? Convém tirar aqui esta restrição. Vamos já pôr aqui a carta de initial approach. Lá está. Vamos fazer então a aproximação a partir do ponto Ocam. Curva à esquerda no Ocam. Minimum holding level aqui. Acima de... Temos de estar acima de 6.000 pés. Acima de 3.500. Acima de 2.500. Coisa ali para a pista. Um bocadinho confuso. Mas vamos... Vamos colocar aqui os 2.500 agora. 2.500 já podemos colocar até e continuar a descer. Em termos de restrições de velocidade não temos mais nenhuma. Minimum holding level. Por acaso não sei qual é que é essa altitude. Mas ele também está a dizer que temos de estar acima dos 6.000 pés. Ali no... A 12 milhas do Ocam. Portanto perfeito. Não tem problema nenhum. A gente vai cumprir isso com certeza. Eu não sei porque é que o avião não está a continuar... Ou melhor o Green Dot está-me a dizer que... Ah já sei porquê. Ele pensa que eu não estou a ir para o Ocam. Coisa que não estou. Estou a ir para o... Para este aqui. Direct. Epá. Não sei se foi aqui um bug. Porque ele estava-me a dizer que... Ih porquê é que ele começou a descer agora? Calma. É engraçado. Porque ele estava-me a dizer que... A Inar estava em direção ao Ocam VOR. Quando já não estava claramente. Eu não sei se era bug ou o que é que era. Porque basicamente... Como não cheguei sequer próximo. Eu não sei se ele assumiu. Será que é um bug o simulador? O Reiner 1126. Take off on no A. Zero. Não sei se ele não está certo. Eu não sei se ele não está certo. É o que está ali no Reiner. Mas não temos os outros colegas deles que vão para o Madrid. Mas em princípio não tem problema para já. Vamos lá. Aqui há algumas restrições de altitude. E a gente vai cumprir. Está a 6 mil pés aqui no ponto Ocam. Mais 3 mil e 500. No ponto Ocam não. A 8 milhas do ponto Ocam. Mais de 35 milhas do Golf Whisky Charlie. Temos estado de 3 mil e 500. 3 mil exatos a 10 milhas do Indy Alpha Alpha. Que é o ILS da pista 09 da esquerda. Por favor. Isso vamos lá ver se já o temos aqui disponível. E aí está ele. Indy Alpha Alpha. Estamos já a oeste de Londres agora. Londres lá no fundo no horizonte espetáculo. Alguma nobulosidade assim de baixa. O que acaba por tornar as coisas bem interessantes. Nesse aspecto. Vamos pôr aqui agora em Speed Mode. O avião vai agora descer para a velocidade ali de Green Dot. Perfeito. Perfeito. Calçado ideal nesta configuração. Agora a curva à direita. Até para nos prepararmos para alinhar aqui do aeroporto Diffro. Conseguimos ver lá no fundo a pista 09 da esquerda onde vamos aterrar. Um dos maiores aeroportos do mundo. Pelo menos com mais tráfego é sem dúvida. Maiores é estranho que o aeroporto com duas pistas só. Cabin cruz seats for landing. Tomjet 789. Final gate 535 em Londres para o patch and start. Tomjet aí. Facing south. Tomjet aí quase que me partiram as ouvidas. Ora bem vamos armar aqui o modo approach. E vamos já pôr aqui a carta de LS. A altitude que temos de estar para começar a LS. 2.500 pés lá está perfeito. Portanto em breve vamos. Com certeza alcançar aqui o outro aeroporto ali lá no horizonte. Até só aeroportos meu Deus. Onde é que está o nosso Diffro? Está aqui. Perfeitamente. Eu tenho um modelo espetacular. Olha o avião da Rainer levantava o espetáculo. Sim está bonito. Está como a gente gosta. E apanhamos o glide slope de cima. Não é suposto fazer isto. Eu aqui também se calhar devia só ter armado o lock e não o approach. Porque assim ele só sintomizava o localizer. Mas não vazia esta descida brusca em direção ao glide slope. Bem. Não tem problema também. Não tem mal nenhum com isso. Ora bem. Mist approach muito fácil. Assim que passamos os 1.500 pés. Ou as 0 milhas do Indy Alpha Alpha. Qual deles for o mais tarde. Climb turn left on track 036. Portanto basicamente em cima da pista. Vamos mostrar que 036. Para 3.000 pés. E depois as directed. Portanto 3.000 pés. Ui. Não é assim que eu quero. Não era isto que eu queria. Isto. Peço desculpa. 3.000 pés. Tá. Era uma questão. A câmera está-me ali a confundir ali todo. Estamos já no glide. Portanto não tem problema nenhum. EFRO TAF. EFRO Trafic. Air Portugal 2773. On final. ILS. RENOE 0. Niner. Lose landing. RENOE lights. Checked. Flap zoom. Já vimos se vai ter feito isto antes. Mas far mal. Aqui está. Os lagos. Logo à saída. A leste. Temos aqui. M25. Também autostrada. Ring Road. Em anel. À volta de Londres. Não sei se o simulador. O Alex será no simulador. Acho que é aqui. Mais à frente. Não sei. Gear down. Armar spoilers. Definitivamente estamos um bocadinho rápidos demais do que eu queria. Mas pronto. Flaps 2. Agora vamos perder velocidade rápido. Mas. Enfim. Não queria estar a descer tão rápido. Tão rápido nesta altura do campeonato. Mas pronto. Flaps 3. Flaps full. Tá. Lá está o avião da Ré-N-R. Já levantou o voo. Espetáculo. Olá. Nós então a tragar aqui em EFRO. E. Manual. E. E. O modelo que eu tenho deste aeroporto é espetacular. Acho eu. É um dos melhores que existe. A Inibiles. Vamos até confirmar que eu acho que nunca aterrei aqui desde que tenho esse modelo. Mas dizem que é muito bom. Pelo menos é grande para caralças. Lupa muito espaço no disco. Estão para outros 279. Mas vemos a pista. Está muito bom aqui o trilogio aqui em Holandos hoje. Vindo de frente conforme tínhamos esperado. Estou também aqui nada a dizer. 500. 400. R$300,00 R$100,00 R$100,00 Continuem Puxa a instalação. Triste a instalação da pipa. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 5. Onde... Vamos sair até mais cedo que o que eu esperava. Mas pronto. Já aqui na... qual é esta? Alpha 9? Creio. Tenho certeza. Mas pode ser, podemos já sair aqui. Comeceou a chover? Pareceu! Estranho. Comecei a limpar a chuva. Não sei se calhar não. 5. 7. 6. E agora está na hora de 30 de graça. Você pode agora usar seus dispositivos móveis. Por favor, sejam feitos até que o aeroporto tenha chegado a um parque completo e o signo de chuva foi fechado. Lembre-se de que ele estava passando quando abriu o aeroporto. Um item que está no aeroporto. Por favor, deixe-me usar o aeroporto. Ligar as luzes. Já está. Desarmar aqui os ground spoilers. Flaps zero. Ligar a APU. Já sabem que isto de fazer tudo ao mesmo tempo não é fácil. A APU ligada. Transponder desligado. TICAS desligado. E radar metrilógico desligados também. Perfeito, vamos lá então. Continuando aqui pela alfa então. Será a nossa terceira à direita para aquilo. No final saímos bem mais cedo. Não vamos ter que andar aqui um bocadinho. Não muito. Aeroporto. Estamos aqui na alfa agora. Eu gostava de ver um bocadinho de zoom aqui. Onde é que está o meu avião. Está aqui. Vamos sair naquilo. Eu acho que estou a desviar-me um bocadinho da taxiway. Por acaso não estou. Pensei que estava. Não entendo. É esta chuva. Parece um bocadinho de chuva. Não é que não sei se vocês conseguem ver. Não sei se é chuva. Se é um glitch gráfico. Sei lá. Enfim. Alfa. Então passamos a lima 12. Lima 1.3 agora. Depois quilo. Depois entramos aqui naquilo. E depois tem aqui uma taxiway quilo. Não dá para ver aqui. Imagina 2, 3, 3. Logo a seguir é aquela pontinha ali de fora. Portanto. Muito fácil. Muito fácil o nosso taxi hoje. A nossa próxima à direita e depois esquerda à direita. Ou seja, direita e esquerda à direita. Parece uma chicana de corrida. E realmente é um. Tomjet 789R. Taxi holding point. Novembro 10. Renové 09R. Left via Lima 5.4. Yankee and Alpha. Vou dizer aqui uma coisa. Capitão. Uma informação. Quando é 0.9R. Departamento e landings. At Ifro. A direita sempre é landings. A direita sempre é departamentos. A direita sempre é departamentos. Ele disse left. Take off. Então não custa nada. Também. Pá. Eu pelo menos não me importava que me explicassem isto. E 2, 3, 3 então. É para aí a segunda ou a terceira. 2, 3, 2. E a 2, 3, 3. Left não é esta. É 2, 3, 3 mesmo que a gente quer. Ora aí está. 2, 3, 3. Subjet 789R. Pode repetir? Sim senhor. Não tem problema. Foi apenas uma informação. Quando as ruas 0.9R estão ativas na Ifro. Que é o caso hoje. A esquerda sempre é para landings. E a esquerda sempre é para departamentos. Se você está departando. E você disse que está departando da esquerda. Eu gostaria de te advogar sobre isso. Ah ok. Desculpe. Desculpe. É um erro. Estou departando da runway 0.9R. Não tem problema senhor. Safe flight. Bye bye. Good bye. Thank you. E é que está. Eu não sei se funciona aquele sistema ali de parqueamento. Mas pronto. Estamos aqui na 2, 3, 3. Ligar aqui o cronómetro. Vamos ver. O pessoal é simpático. Assim mesmo. A APU está ligada. Motores desligados então. Perfeito. Podemos ligar aqui. Podemos ligar aqui. As luzes. Desligar aqui as fuel pumps. Desligar aqui. Navegação. Beacon desligado. Seat belt off. External power. Podemos ligar sim senhora. Para. E os nossos passageiros já estão a sair. Porque. Já estamos aqui. Hora de borde. Já está aqui tudo tratado aqui para. Para eles poderem porreiramente sair do nosso avião. Vamos só até verificar se eu já tenho aqui tudo direitinho. Aí está. Perfeito. Já podem sair aqui pela manga. Aqui no spot 2, 3, 3. Eu suspeito que este era um spot para aviões heavy. Não sei porque. É assim grande. E tem pinta disso. Imagina. Uma entrada aqui. Outra entrada aqui. Mas pronto. Eu também não faço mínima ideia. Portanto. Estamos aqui neste. Neste. Na posição 2, 3, 3. Também há de. Há de servir. Aliás. Dá para ver aqui os aviões que supostamente aterram aqui. Não é? Eu estou com as luzes ligadas. Já devia ter desligado. Não dá para ver direito. Mas. Vamos acreditar que o 320 consegue. Deveria estacionar aqui ou não. Vamos só desligar aqui as luzes que realmente eu tinha aqui ligadas. Ora aí. Está. Perfeito. Pronto. Aterramos então aqui em infra. Para o espetáculo. Já estamos aqui de noite. Eu vou tirar aqui um print aqui nesta direcção. Fica meio bonito. Para pôr na capa do meu vídeo. Pessoal. Um abraço a todos. Já agora. Ficam aqui de. De. Enfim. Eu dou a nota no próximo vídeo. Que isto é no final. Mas já vai haver uma novidade aqui para novembro. Uma novidade não. Eu vou fazer aqui. Vou participar num evento que promete ser interessante. Mas. No próximo vídeo eu falo sobre isso. Um abraço a todos. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.